Oh, 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 ai, ai, oh Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Vou sambar enquanto eu filme Esses sambas, não, vai, tá batido por aqui É sambar de preto velho É sambar de preto Mais que nada Mas o samba está animado Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Esses sambas, não, vai, tá batido É sambar de preto velho É sambar de preto velho Oh, 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 Maria Tá lindo, vai Na alegria ser celular Da Yara É, é, o cantor e a, 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 e a celular Vai Eu filmo pra você, me dá Eu filmo pra você, me dá Ah, é? A gente tem que ensaiar então antes, hein, gente Espera aí que... Não tá vendo letra nada Ela tá vendo outras coisas É, não tenta me enganar não Não tá vendo... Vamos lá... Vamos lá... E aí